Próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cabum Ai que gato Ela vem me alavimentar e eu empurro Volta, respira, relaxa, malvinha Calma, respira, relaxa, malvinha Bota a mão no chão, chão, o fop vai chorar, cacau Vamos ver a camiseta, menina, assim ó Puxa a tropa, chefinho Sofio aqui no morro pra correr perigo Quem disse que ela se amar, mani bandido Ele é bandido Babi, beijou o tapa Que beijo Jess, beijou o tapa Que isso Lobby, beijou o tapa Beijo Beijou o tapa Xarim, beijou o tapa Muito obrigado Ananda, beijou o tapa Lázaro, beijou o tapa Beijo Lázaro, beijou o tapa